Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV e também seguidores do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, da página Friburgo Urgente. Mais do que nunca, a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração. Trata-se de Valci Rancho, morador do bairro do Cônico, no município de Nova Friburgo. Ele foi realizar uma caminhada, como fazia constantemente, nas matas do bairro do Cônico. Só que desta vez, Valci Rancho foi realizar uma caminhada e não mais apareceu. Está desaparecido há cerca de 15 dias. A família cada vez mais se encontra tensa, nervosa, ansiosa, a fim de saber o que aconteceu com Valci Rancho. Por isso, a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração, a fim de encontrar Valci Rancho. A família, como já disse, está desesperada, inconsolável, porque não tem notícias de Valci Rancho. Você, telespectador da Nova TV, você, seguidor da página do nosso Rodrigo Risso, rei das redes sociais, tenho dúvida que você não vai nos decepcionar. Irá compartilhar esse material a fim de que consigamos ter notícias e localizar Valci Rancho. A gente pede a você, se tem alguma notícia, por favor, ligar para a Nova TV, 2522 9058, para o nosso WhatsApp, é o 999-090701. Também pode ligar para o Disco Denúncia da Polícia Militar, 2523 4590, 2523 4590. A gente precisa que você nos ajude a encontrar Valci Rancho, para que possamos dar tranquilidade e paz no coração dos parentes e amigos desse homem de bem, que todos amam, todos gostam, admiram, trabalhador, mas que, infelizmente, foi realizar uma caminhada nas matas do Cônigo e não mais retornou. Precisamos e contamos com a sua ajuda. Lembramos que o telefone da Nova TV é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, e o nosso portal é o www.novatvfriburgo.com.br Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.